Olá, eu sou Marcelo Cruz, Oncologista Clínico do Hospital Círculo Ibanês, e vou conversar com vocês sobre questões importantes e o que o paciente precisa saber quando tem o diagnóstico de câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um dos tumores mais agressivos que tem, mas felizmente tem muita novidade para o tratamento. A primeira coisa importante é saber qual o tipo de câncer de pulmão. Existem dois grupos que a gente, a partir da biópsia, consegue determinar qual o tipo inicial de câncer de pulmão. Se é um câncer de pulmão de não pequenas células, que é o tumor mais frequente, é o tipo de câncer de pulmão mais frequente, ou se é o câncer de pulmão de pequenas células. Isso é importante saber porque o tratamento muda completamente entre esses dois grandes grupos de câncer de pulmão. São tumores, a gente considera até tumores diferentes, com terapias também e abordagens diferentes. Pensando no tipo mais frequente de câncer de pulmão, que é o de pequenas células, uma vez que a gente tem esse diagnóstico, a gente precisa saber qual o subtipo. E aí existem vários subtipos de câncer de pulmão, de não pequenas células. Como é que a gente descobre isso? Através de testes moleculares, que vão analisar, vão pesquisar mutações, alterações nas células que podem ser alvo das chamadas terapias-alvo. Então, hoje, é fundamental, uma vez que tem o diagnóstico de câncer de pulmão, descobrir o que é de não pequenas células, fazer os testes moleculares para avaliar se existe terapia-alvo. Isso já é feito na própria biópsia, um pedacinho de tumor que foi tirado para fazer a investigação inicial. Além disso, é fundamental fazer o que nós chamamos de estadiamento, saber se o tumor está localizado, onde ele surgiu, o pulmão, ou se ele já pode ter dado as chamadas metástases, onde as células do câncer se disseminam, podem se espalhar para outros órgãos. Isso é feito através dos exames de imagem, tomografias de tórax, tomografias de abdômen, a cintilografia óssea para pesquisar se tem metástase nos ossos, ressonância magnética de cérebro, que é importante também a gente saber se não tem nenhum foco cerebral. Então, esse é o rastreamento, o estadiamento, exame de estadiamento do corpo todo, para avaliar se tem metástase à distância. O PET-CT, que é uma espécie também de uma tomografia com contraste especial, também pode ser utilizado para fazer o estadiamento. Então, descobrimos o tipo de câncer de pulmão, no próprio material a gente já avalia as mutações-alvo, a gente precisa fazer os exames de imagem de forma adequada, e também no próprio material do tumor a gente avalia um marcador que a gente chama de PD-L1, que é um outro marcadorzinho que a gente vê na célula do câncer, que pode auxiliar na decisão de tratamento quanto ao uso de imunoterapia. A gente tem a quimioterapia, que são remédios que combatem diretamente, que matam ou tentam combater e matar as células do câncer. Nós temos as terapias-alvo, quando a gente descobre um alvo e usa esses remédios, na maioria das vezes comprimidos, eles também combatem as células do câncer diretamente. E a imunoterapia, que também é utilizada contra o câncer de pulmão, e ela não combate diretamente a célula do câncer, ela estimula o nosso sistema imunológico, estimula as células de defesa a encontrarem essas células invasoras, as células do câncer, e combaterem as células do câncer. Então, essa é uma terapia bastante inovadora, felizmente já utilizada no Brasil desde 2015, e cada vez mais ampliando o acesso a esse tipo de tratamento, e é sem dúvida uma das principais novidades do câncer, no tratamento do câncer de pulmão. O que você precisa ter em mãos? Todas essas informações, para que você tenha o melhor tratamento disponível possível. O papel do oncologista no cuidado do paciente com câncer de pulmão é justamente avaliar toda essa jornada, desde o diagnóstico, passando pelo estadiamento, pela avaliação e solicitação e avaliação dos exames de imagem, pelos testes de biomarcadores, ou esses marcadores moleculares que podem ajudar na decisão de tratamento, seja na terapia-alvo, seja em uma quimioterapia com ou sem imunoterapia, e também no acompanhamento de todo o tratamento, de toda a jornada do paciente com câncer de pulmão. Esse é o papel do oncologista clínico e, muitas vezes, junto com o cirurgião, para definir a melhor estratégia também de se vai fazer uma cirurgia, se vai se indicar a radioterapia, ou se a gente vai seguir somente com esses tratamentos, que a gente chama de tratamentos sistêmicos, remédios que entram no corpo e procuram combater a célula do câncer onde ela estiver. São pontos fundamentais para que você possa ter o melhor tratamento possível do câncer de pulmão.